Olá pessoas do Planeta Terra, tudo ótimo com vocês, eu espero que esteja. Então eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas coisas de Glee. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês apertarem o botão vermelho que tem aqui embaixo, que é pra se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar assim a mãozinha do gostei, de me seguir nas minhas redes sociais e de compartilhar muito, mas muito mesmo esse vídeo. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são os meus DVDs da série. Eu tenho todos os DVDs de todas as temporadas. Eu comprei um box que vinha logo todos os DVDs juntos, pra não ter que ficar procurando, sabe, de um pro um, ia dar muito trabalho. Eu comprei um box pela internet mesmo, não lembro a loja, me desculpem. Mas era um box que vinha aqui, ó, dentro dessa caixinha, era tipo uma caixinha. E aí os DVDs ficavam aqui e tinha tipo a parte de cima, que no caso eu tive que, digamos assim, rasgar pra poder abrir. Aí eu guardei a caixinha até hoje, porque eu achei tão bonitinha essa foto aqui, tipo, deles e tal. E aí, vamos lá, né? Tem esse aqui que é da primeira temporada. Na frente é assim. Aqui atrás é assim. Digamos assim, esse é o volume 1, digamos assim, sabe? Vem quatro discos aqui dentro. Deixa eu abrir. É assim, tá vendo? Isso é, digamos, é uma edição de colecionador. Isso aqui é minha, né? Porque vem logo todas as temporadas. E eu gosto, gente. Eu gosto mesmo de comprar DVD, sabe por quê? Porque eu não gosto de confiar em sites de streaming, tipo Netflix e tal. É muito bom ter Netflix, Disney+, e outros nesse estilo. Mas quando é uma série ou filme que eu gosto muito, eu sempre compro DVD, porque alguma hora pode sair dessa plataforma de streaming. E aí, como é que eu vou fazer pra assistir? E aí, Glee, como é uma coisa que eu gosto muito, obviamente, eu quis comprar o DVD. Nesse aqui vem quatro discos, é, digamos, a primeira parte da primeira temporada, digamos assim. E eu tenho esse outro aqui, que é da primeira temporada também. É a mesma capa. E são três discos que vêm aqui. E, digamos assim, é a continuação. É a parte dois, digamos assim. E aí, esse DVD mais o outro é a primeira temporada completa, certo? É igual, basicamente. E aqui, calma. E aqui tem os três discos. Aqui e aqui. Daí eu vou mostrar logo junto, por questão de tempo, né? Aqui temos os dois discos da segunda temporada. Quer dizer, dois discos não, né? Os dois DVDs, digamos assim, que é igual a primeira temporada. Vem um dois também, assim, separado. Tipo, a primeira parte e a segunda parte. E aí, é... Nesse aqui são três discos e nesse aqui quatro discos. E aí a capa, assim, é igual. E atrás também é igual. E aqui é a segunda temporada completa. Aí, essa aqui é da terceira temporada completa. Eles resolveram colocar a terceira temporada em uma caixinha só. Não colocaram dividido em dois, como foi a segunda e a primeira. E aí, na frente é assim. Atrás é assim. E deixa eu mostrar como é por dentro. Tá? Como vocês podem ver, são muitos, muitos discos. Aí, tem aqui a quarta temporada, que eles resolveram colocar em uma coisinha só também. Em uma coisa de DVD só. Não resolveram dividir também. E aí, atrás é assim. E deixa eu abrir. Aqui, tá vendo? E aí, tem muitos discos também. Aqui. Certo? É, tem muitos discos. Pois é, pessoal. E aí, temos esse aqui, que é da quinta temporada completa. Eles também resolveram colocar em uma coisinha só de DVD. Em uma caixinha só, digamos assim. Então, resolveram dividir. E aí, na frente é assim. E atrás é assim. Daí, temos esse aqui, que é da sexta e última temporada da série. E eles também resolveram colocar em uma caixinha só. E aí, esses são os DVDs da série completa do box que eu falei. Eu também tenho mais alguns DVDs de Glee. Tenho esse aqui, que é do Glee, o filme. Que eles fizeram um filme lá do show. Em 3D, que é pros fãs que não puderam ir ao show. Então, é muito bom ver eles cantando, eles se apresentando. Tem... É tipo um formato de documentário misturado com o show. E tem vários depoimentos de fãs também. Eu achei bem legal. E aqui atrás é assim. Gostei bastante. E também tenho esse aqui, que é Glee em Core. Que é tipo como as músicas da série. Tipo, só as performances. Sem ser os episódios. Agora, eu vou mostrar pra vocês meus livros. Começando com esse aqui, que é Glee. O início. É um livro que conta a história de Glee. Só que de outra maneira. Obviamente, não é a história completa. É realmente como tá aqui. É o início. Só que a gente fica sabendo de outras coisas que na série não dizem. Na verdade, é como se fosse a história da série. Só que é contada de outras maneiras. Tem muitos detalhezinhos que são alterados. A forma como as coisas acontecem. E aí, ele tá marcado assim, tal. Porque eu fui lendo livro. Eu gosto de marcar. Serecionar coisas importantes. E ele não tem imagem. É só coisa escrita mesmo. Eu tenho esse outro livro. Que ele é o Guia Oficial de Glee. Ele é perfeito. Maravilhoso. E eu encontrei ele da maneira mais aleatória possível. Da maneira mais aleatória que vocês podem imaginar. Foi um dia aleatório. Que eu fui em uma padaria. E quando foi na hora de pagar no caixa. Eles tinham uma estante com livros para vender. E simplesmente estava lá. Esse livro pleníssimo lá. E aí, eu digo assim. Não, gente. É para ser meu, né? Só tinha um. Só tinha um desse. E estava por 10 reais. E, gente. Quando é que você encontrar um livro desse? Uma padaria por 10 reais. Eu digo assim. Não, gente. Esse livro aqui é para ser meu. É pera para ser meu mesmo. Porque ele fala muitas curiosidades sobre a série. Faz análise sobre os capítulos. Ele fala de quem são as músicas que cantam em Glee. Tem várias fotos. Isso é o mais incrível. Fala muito da audição dos personagens. De dois diretores. Quem são os diretores da série? Quem são os atores? Gente, fala tanta coisa. Tanta coisa. Os filmes de Glee. Simplesmente vão amar isso aqui. Se você for de Glee. A gente se recomenda, tá? E agora eu tenho mais um livro. Que é esse aqui. O querido. O anuário de Glee. Esse também eu ganhei de uma maneira muito aleatória. E é... Gente, esse anuário é perfeito. Cheio de imagens. Ó. Cheio dos autógrafos. Gente, isso aqui é perfeito. Perfeito, tá? Esse anuário é muito grande. E tem muitas folhas. Então, aqui eu vou mostrar rápido. Eu vou mostrar ele completo lá no meu Instagram. Que é Doris Mello R5. Então, não deixem de me seguir lá. Porque é lá que eu vou mostrar ele completo. Música... Próxima coisa vocês vão amar. Eu tenho um kit de festa de Glee. Por quê? Porque no final do ano passado eu fiz o meu aniversário com o tema de Glee. Então, primeiro que a gente já começa pelo bolo do aniversário. Que foi com a foto de Glee. Que bolo perfeito. A gente ficou tão perfeita que foi com a foto deles, assim. Foi o bolo dos sonhos, assim. Real, oficial. E, né? Pra quem me segue no meu Instagram e no meu TikTok já viu a foto do bolo. E já viu que eu fiz essa minha festa personalizada de Glee. Então, é muito importante que você me siga também no Instagram e no TikTok. Pra saber algumas coisas em primeira mão. Então, eu vou mostrar mais outras coisas que eu ainda tenho. E vamos começar aqui com esses guardanapos. Tá escrito Glee. Música... Também tem um outro tipo de guardanapo. Que é esse aqui que também tá escrito Glee. Ele é maior, ele é verde. Tem prato. Olha isso. Que tá com a Su e com o Professor Chu. Eu amei, assim. Também tem outro prato. Será que eles estão prontos pra ver isso, minha gente? Olha só isso aqui. Esse prato aqui é perfeito. Olha só, gente. A Rachel, o Finn, o Kurt e a Mercedes. Perfeitos. Música... Gente, sério. Chega a dar pena de usar esses pratos de copos, assim. Eu tô selecionando muito, assim, os momentos com muito cuidado que eu vou usar. E eu quero, pelo menos, deixar um pratinho guardado. Um guardanaposinho guardado. Pra deixar na minha coleção, né? Não vou usar tudo, não. Tem que deixar pelo menos um na coleção, né? Que acho que só eu mesma, né? Pra inventar essas coisas, né, gente? E tem umas coisas, assim, gente. Que aqui é um copo, tá? De Glee. Que ele é com a foto, tá? Do pessoal. Aí tem aí a Tina, o Artie, o Finn, a Rachel. É, são eles. Agora eu vou mostrar alguns cadernos. Vamos começar com esse daqui. Que foi eu mesma que personalizei. Que ficou maravilhoso. É com a foto deles. Olha aqui, pessoal. Que perfeito. E eu usei real oficial esse caderno na escola. Gente, é muito difícil de encontrar caderno de Glee. Eu queria muito usar um caderno de Glee na escola. Então eu resolvi personalizar. E esse aqui é o que eu mais gosto, assim, dos de Glee que eu personalizei. Esse é lindo, perfeito, gente. Tem esse outro caderno aqui que foi eu mesma. Não é que personalizei também, vocês podem ver com a foto deles, dos atores de Glee. Tenho aqui também esse outro caderno que eu personalizei. Para a escola também. Todos, assim, foram para a escola. E esse aqui eu personalizei faz muito tempo. Por isso ele tá um pouco, até assim, um pouco sem acabamento. Porque como faz muito tempo, ele fica guardado por muito tempo. E é essa coisa toda. E aí eu tinha outro caderno também, que era mais ou menos no estilo desse. Só que era preto. Que eu também personalizei. Bem parecido com esse, só que era preto. Só que, infelizmente, eu não consegui encontrar. Porque eu usei ele na escola também. Fica aquela coisa, né? Eu usei faz tempo. Eu não lembro nem que ano foi. Acho que foi no nono ano. Daí fica aquela coisa guardada, né? Ninguém usa, porque eu já tava usando a cruzinha na escola. Então, acabou que, infelizmente, eu não encontrei. Eu tenho aqui esses adesivos lindinhos aqui da série. Eu pretendo usar eles em um caderno de colagem que eu tenho. Que eu comecei a fazer agora na quarentena. Pra poder me distrair um pouco. Pra poder relaxar. Eu tenho alguns postéis da série. Tenho esse aqui. Tem esse aqui. Temos esse aqui. Esse aqui. Temos esse aqui. Que é bem bonitinho. O deles com as fotos da formatura. Tenho esse aqui. Que é da Brittany e da Santana. Tem esse aqui. Que é do Blaine. Que é um personagem que eu gosto muito. Então, eu quis muito ter um que fosse só do Blaine. E tenho esse aqui. Que é da Rachel e do Finn. Que é um dos meus casais preferidos. Dando continuidade. Eu tenho aqui esse boneco. Que é igual ao que a Brittany usa na terceira temporada. Na música The World. Não sei se eu sei que se pronuncia o nome da música. Desculpa. É uma música da Beyoncé. E aí, ela usa um chapéu. Igual esse aqui. Um boneco. É esse aqui, gente. Perfeito, tá? Eu tenho esse chapéu. Que é igual ao que a Santana usa na música Smooth Criminal. E tenho esse chapéu aqui também. Que é igual ao que eles usam na música Toxic. Da segunda temporada. Agora, eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu tenho da série. Começamos com essa blusa que eu estou usando desde o começo do vídeo. Ela contém todos os personagens da série. E eu fui em uma gráfica e mandei personalizar. Eu mesmo escolhi a foto e mandei personalizar na gráfica. Tenho essa outra blusa que é inspirada no uniforme dos Vorables. Que é a escola, né? Que o Blaine estudava. Que é a Academia Dalton. É muito inspirada no uniforme deles. Tenho essa que tá escrita no New York City. Eles usam em uma performance na segunda temporada da música Impin' State of Mind. Tenho essa outra que tá escrito Nariz. Ela é inspirada em uma blusa que a Rachel usa no episódio Born This Way. Eles fazem uma performance dessa música da Lady Gaga. Eles usam umas frases, umas blusas com frases. Eu me inspirei na blusa da Rachel. Só que na da Rachel tá escrito Nariz em inglês. E na minha não tá em português. Tenho aí esse uniforme do time de futebol que os meninos usam na série. Tem aí o símbolo da escola deles atrás. E na frente também o símbolo do William McKillen High School. Lindo demais, gente. Perfeito isso aí. E eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar um casaco igual a esse. Tenho também essa roupa que é das líderes de torcida. Que é igual que as meninas usam. As que são líderes. A Queen, a Santana, a Brittany usam bastante. Fiquei me achando, gente, usando essa roupa daí. E eu mandei uma costureira fazer. Eu não comprei pronta. Mandei uma costureira fazer, viu? Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de apertar o botão vermelho que tem aqui embaixo. Que é pra se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar assim a mãozinha no gostei. E me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau! Tchau!